A arte indígena é o verdadeiro mundo do nosso imaginário, que não está pelo nosso percurso. Olá, seja aqui a Luana Zaires, que estuda no Colégio Pertampos Criança, em Terezi, na capital do estado de Piauí. Como é ali na nossa terra, neste ano, o livro de 4 anos de arte está muito legal. Conhecemos a cultura dos povos indígenas brasileiros através do teatro de papel. Voltando a editar a lenda da cabra do honorário. Pesquisamos brincadeiras e nos divertimos com brinquedos indígenas. Conhecemos um artista chamado Trance, sua arte contemporânea e a natureza. Ele fazia denúncias através de sua arte, pintando troncos de árvores retorcidas, utilizando tipos naturais. As mesmas usadas na pintura corporal, foi emocionante recriar as suas obras. Ah, aprendi também sobre os padrões chamados de grafim. Pintamos os potes de argila do nosso colo serâmico do putivé. Na música conhecemos vários sons, confeccionamos instrumentos muito profissionais com suca. Maracá. E o pau de chuva. Também fizemos audições de canções indígenas e tibis, instrumentos de sobras cruzados na vez. Pois descobrimos que em algumas etnias, eles tiveram várias influências de outras culturas. Mas a parte que mais nos divertimos, foi propor e gravar no processo indígena, usando o aplicativo GarageBet. O aprendizado adquirido nesse processo foi fascinante. Eu e meus amigos nos divertimos muito produzindo arte. Fazendo descobertos de aprender a valorizar e respeitar a diversidade cultural no nosso país.